O Ministério da Saúde lançou o programa Previne Brasil, que altera procedimentos de repasse de recursos do SUS para os municípios. A iniciativa pretende incluir mais pessoas nos programas de atenção primária. Antes, a distribuição de recursos para a saúde era feita com base na quantidade de pessoas e de serviços existentes em cada município. Agora, essa distribuição leva em conta o trabalho realizado pelas equipes de saúde da família. Segundo o Ministério da Saúde, hoje no Brasil, atuam 43 mil equipes de saúde da família. Cada uma dessas equipes deveria atender de 3 a 4 mil pessoas, ou seja, cerca de 140 milhões de brasileiros. Mas menos de 90 milhões estão registrados como atendidos em alguma unidade de saúde da atenção primária. Nós vamos fazer no próximo ano o maior programa de inclusão na estratégia de saúde da família da história do SUS. Nós queremos colocar essas 40 milhões de pessoas dentro do programa. O governo federal vai destinar 2 bilhões de reais a mais para a saúde primária. Para ter acesso a esses recursos, as equipes precisam cadastrar todas as pessoas e acompanhar especialmente quem recebe benefícios sociais, crianças e idosos. Vai ser preciso também melhorar as condições de saúde da população e aderir a programas estratégicos, como Saúde na Hora. A ideia é investir na prevenção para não gastar com tratamento. A dona Delma é acompanhada por uma unidade básica de saúde e defende essa prática. Muito bom. Muito bom mesmo. Tem muitos anos em consulta com essa doutora. Ela é muito boa. A gente acostuma com a ambiente, né? Ela me atende muito bem. Se a gente investir na atenção básica, se a gente investir nos profissionais, nas equipes, implementar o número de equipes, dar condições de trabalho, melhores condições também de ambiente físico, de espaço físico, eu acho que o investimento na atenção básica é o prêmio para cada equipe. Obrigado. Obrigado.